Música Caraca, caraca Oh mãe, mãe Cadê minha mãe? Minha mãe saiu Caraca, oh mãe, mãe, vem cá, mãe, vem cá Fala, o que você quer? Pra praia, posso ir pra praia? Pra praia? Não pode ir pra praia Caraca, mãe, todo mundo vai, mãe, todo mundo vai Exatamente isso Você não é todo mundo Caraca, oh Não bate o pé, senão arranca o teu dente, hein Música Escuta uma fã que aqui todo mundo quer, né Pra igreja que é bom, nada Filha de frango, onde a senhora botou o filha de frango? É ovo, meu filho, tá lá em cima da mesa o ovo É um só, hein Caraca, ó Já tá velho, já vai pra escola, filho Pedindo nem pra culpar o outro pra mim, mano Não é que eu vou pra escola assim Não é que eu vou pra escola assim não, filho Que isso Que isso Não é que eu vou pra escola assim não Pedindo nem pra culpar antenas pra mim Ó, o tênis rasgou Pode culpar antenas pra mim não? Já botou a luz pra fora? Já lavou a louça? Já varreu o chão? Não, né Então quando você faz isso tudo Aí você me pede tênis Tá muito calor, filho Ah, vou ligar o ar-condicionado, meu Ligar o ar-condicionado O que? Tu vai ligar o ar-condicionado? Quando você estiver pagando a luz com o seu dinheiro Aí você liga o ar-condicionado Na sua casa Aí, mãe, acabei A ilha tá suja Quem foi que fez a droga da luz ligada?